Foi-se o tempo em que era necessário você ter vários cursos, faculdade, experiência e um milhão de outros requisitos para ganhar um salário minimamente digno. Depois do boom das redes sociais, é totalmente possível que qualquer pessoa, mesmo a mais iniciante, consiga fazer salários acima de 5 mil reais trabalhando na internet. Eu mesma só tenho um curso de tecnólogo na faculdade, então eu sou formada em gestão comercial, um curso rápido que eu fiz de 3 anos, hoje em dia esse curso tem 2 anos de duração e não tenho nenhuma outra formação acadêmica, não tinha muita experiência quando eu comecei e mesmo assim consigo fazer acima de 10 mil reais trabalhando 100% com a internet. Então por isso, hoje eu trouxe a proposta aqui que eu vou te passar, inclusive, que é uma das coisas que eu uso e vou te mostrar quais são os sites e estratégias que eu aplico atualmente no meu negócio digital para ter esse valor aí trabalhando 100% online. Então acompanhe o conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te dar ideias para se inspirar e começar também e quem sabe você seja a próxima pessoa que vai estar do lado de cá dando o seu depoimento. Então acompanhe até o final, porque vai valer super a pena o vídeo de hoje. Inclusive, eu gravei um mini curso 100% gratuito te ensinando o que eu faço na internet e como você pode aplicar isso no seu dia a dia também. Então lá é uma sequência de 3 aulas onde você vai de fato aprender como realmente ganhar dinheiro na internet. Porque eu sei que existem muitos conteúdos ali na internet, né, que passam algo que não é verdadeiro para vocês e que não funciona. E eu testei tudo o que vocês imaginarem na internet e descobri o melhor caminho para conseguir de fato ter resultados financeiros. Então se você quiser fazer esse treinamento, o link do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição. É só me mandar um oi por lá que eu vou tentar te ajudar o máximo possível e vou te mandar esse treinamento também. Eu só peço um pouquinho de paciência porque às vezes são muitas mensagens que eu recebo todo dia, mas eu respondo um a um. Então vai lá, me manda um oi e volta aqui no conteúdo porque enquanto eu não te respondo você aproveita esse conteúdo gratuito aqui. E agora eu vou te mostrar quais são as minhas 8 fontes de renda que eu tenho trabalhando 100% online e eu comecei sem investir nenhum real. E a primeira delas é com o Google. Eu descobri que existe um método onde você pode trabalhar em casa utilizando o Google. E inclusive eu fiz uma série de vídeos aqui para vocês mostrando isso já no canal. São várias formas que você pode monetizar ali utilizando o Google e trabalhando 100% em home office com essa plataforma tão incrível que é o próprio Google e que a gente já está acostumado a usar todos os dias. No Google, uma das maneiras de ganhar dinheiro e que é, na minha opinião, a mais lucrativa é através do Google AdSense. O Google AdSense é uma forma ali que o Google encontrou de remunerar pessoas através da produção de conteúdo. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo as que não têm experiência, os iniciantes e as pessoas que não têm nem informação, nem nada do tipo podem começar a criar conteúdo na internet e monetizar, ou seja, ganhar dinheiro através desse conteúdo. Isso utilizando a ferramenta do Google AdSense. A lógica é bem simples. As redes sociais, aqui até o próprio YouTube e o Google, viraram a nova TV. Então é uma fonte de entretenimento e onde as pessoas gastam muito tempo todos os dias. Percebendo isso, algumas empresas começaram a colocar anúncios nessas plataformas. E o criador de conteúdo ganha dinheiro por causa desses anúncios. Então, através de vídeos no YouTube e também artigos em blogs, você pode ganhar dinheiro do Google pelos anúncios que essas empresas vão colocar ali no seu conteúdo. Então o conteúdo continua gratuito para quem assiste, mas você consegue fazer ali um valor bem interessante todos os meses. Inclusive, é uma das coisas que eu ensino dentro do meu treinamento que eu comentei com você. Eu ganho tanto com a produção de vídeos aqui no YouTube, como também com a produção de artigos em blogs. E eu já ensinei isso para vocês nos vídeos que eu mencionei anteriormente e por isso eu não vou me aprofundar muito aqui nessa parte. Mas vale a pena conferir esses vídeos depois desse daqui, porque é uma das formas mais lucrativas que existem hoje para ganhar dinheiro na internet. A segunda forma também é muito lucrativa e me fez faturar ali mais de 100 mil reais no ano passado, só utilizando essa segunda estratégia. Que são as publicidades. Assim como as empresas pagam o Google para colocar anúncios nos vídeos, essas empresas podem te procurar também. Então quando você tem um canal ou até mesmo um perfil no Instagram, você consegue ali, né, chamar a atenção das empresas e elas vão te patrocinar para postar alguma coisa referente ao produto delas. Então isso são as publicidades e você consegue fechar várias publicidades, assim como eu fiz. Então eu já fiz publicidade para Shopee, para C&A, Cuponomia, HostGator e várias outras empresas. Então é totalmente possível colocar isso daqui em prática e ter resultados. Mas você precisa ir construindo uma pequena audiência ali nas suas redes sociais para fazer isso. Eu comecei utilizando o Instagram, depois vim para o YouTube e hoje eu consigo atuar no Instagram, YouTube e TikTok. Mas você pode escolher somente uma para começar e focar nela. E aí quando você tiver um número legal de seguidores, nem precisa ter muitos seguidores. Muitas empresas veem ali os pequenos criadores e preferem até trabalhar com eles e vão patrocinar o seu conteúdo. Então é muito bacana essa possibilidade também. A terceira opção é através do meu blog, que como eu disse para vocês, eu tenho a monetização do Google AdSense. Então todos os cliques no meu link do blog geram uma receita. E essa receita o Google divide uma porcentagem comigo. E como que eu faço para conseguir tráfego para o meu blog? Atualmente eu faço ali a produção de conteúdo no YouTube e envio as pessoas direto para o blog. Assim eu ganho das duas maneiras. Então também é uma possibilidade muito bacana. Se você só tem o blog, por exemplo, você pode encontrar algum criador de conteúdo no YouTube e fazer uma parceria. Então um tem o canal, o outro tem o blog e vocês podem se unir. A quarta opção é vendendo infoprodutos. Então eu comecei a colocar isso em prática recentemente. Não é algo que eu fazia desde o início. Mas eu percebi que existem plataformas como, por exemplo, a Heroes Park, que permite que você coloque qualquer conhecimento que você tenha lá e transforme isso em um negócio digital. Então, por exemplo, se você sabe fazer receitas, você pode criar um e-book de receitas e vender utilizando a Heroes Park. Lá dentro, o bacana é que você pode criar páginas personalizadas, você pode enviar e-mail marketing e vender todos os seus infoprodutos com segurança. Então é bem interessante e eu particularmente gosto bastante da Heroes Park. Inclusive já consegui sacar mais de 14 mil reais só utilizando a Heroes. E por isso é uma plataforma que eu sempre indico aqui para vocês. Inclusive, caso vocês queiram começar em qualquer um desses negócios que eu estou mostrando aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês. E aí você vai ali poder acessar e fazer o seu cadastro gratuito. Mas é algo bem simples e você pode utilizar às vezes até uma habilidade que você já tenha ou também alguma coisa que você já tenha feito de profissão. Então vamos supor que você já vendeu bolo de pote. Você pode simplesmente fazer um curso ensinando qual era o processo que você utilizava para fazer o bolo, vender e tudo mais e vender lá na Heroes. Então é totalmente possível e não é difícil de fazer. É algo bem simples e você consegue começar ainda hoje. É uma estratégia onde você não depende necessariamente de alguém para te contratar. Então eu particularmente acho muito mais fácil. E para vender e divulgar os seus produtos também não é difícil. Eu mesma criei o meu próprio método que se chama Máquina de Leads. A gente apelidou isso lá pelo Instagram. Que é basicamente um método onde você vai criar um Reels e enviar as pessoas para a sua página de vendas. Então é bem simples e se você quiser aprender na prática esse método, eu vou fazer uma sequência de aulas gratuitas aqui no YouTube ao vivo com vocês. Então se inscreve porque em breve eu vou soltar mais informações para você poder participar. Então se inscreve e ativa o sininho porque aí quando eu lançar você já vai lembrar e abrir a aula. E ela não vai ficar gravada. Então ativa as notificações aqui do canal. A minha quinta fonte de renda é Indicando Aplicativos. Eu já mostrei para vocês alguns aplicativos que eu uso e indico. E um deles é o Cuponomia. Então no Cuponomia você consegue receber cashback e desconto em várias lojas online. É só usar o aplicativo e através das suas compras você vai conseguir fazer renda extra. Acumulando R$20 na conta do Cuponomia você pode transferir para a sua própria conta corrente. Inclusive se você quiser conhecer o aplicativo o link vai estar aqui na descrição. Mas o legal do Cuponomia é que a cada indicação a pessoa ganha R$5 e você também ganha R$5. Isso se a pessoa baixar e usar o aplicativo. Porém embora pareça pouco, ah R$5, R$5, embora pareça pouco, eu já saquei mais de R$10.000 utilizando o Cuponomia só por usar o aplicativo e indicar assim como eu disse para vocês. Então é uma estratégia que compensa bastante e que você pode usar as redes sociais ali para poder fazer isso também. Então é bem interessante e eu particularmente gosto muito. A minha sexta fonte de renda é com investimentos. Então existe algo que se chama renda passiva. que é onde você não precisa trabalhar ativamente e o seu dinheiro trabalha por você. Então você separa ali um valor mensal que você queira investir. Coloca em alguns investimentos que no meu caso são fundos imobiliários e ações. E eu faço isso com consciência. Não é algo que é tipo aposta que você coloca lá e espera um milagre acontecer. Existe estratégia por trás disso. Inclusive já mostrei como que eu faço mais de R$1.200 extra só com renda passiva de investimentos. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês. Mas é totalmente possível. E quando eu comecei, acreditem, eu não tinha R$0.01. O meu primeiro investimento foi R$100,08. Que era tudo que eu tinha praticamente. E ao longo do tempo eu fui aumentando isso e melhorando. Então o importante não é o quanto você tem atualmente para investir. E sim a intenção de começar a investir. Até porque existem fundos imobiliários que você pode pagar ali R$10. Então com R$10 você começa a investir. Você aprende o processo e vai otimizando ao longo do tempo esse processo. E é isso que faz com que o seu dinheiro vá crescendo sozinho. Só pelo fato de você deixar ele lá investido. A lógica é muito simples. Algumas empresas precisam de patrocínio para continuar crescendo. E você vai emprestar o seu dinheiro para essas empresas. Você vai deixar o seu dinheiro ali na mão da empresa, digamos assim, para ela utilizar esse recurso para crescer. E tudo que ela tiver de lucro ela vai dividir uma porcentagem com você referente ao valor pequenininho que você tem. Então se você comprou uma cota você tem 0,00001% de porcentagem como dono daquela empresa. Você é meio que um sócio da empresa e você vai receber 0,00001% do lucro também. Então é bem bacana e é totalmente seguro se você fizer isso com estratégia. A minha sétima fonte de renda é com mentorias individuais. Então eu vendo ali para algumas pessoas específicas. E é um número muito específico mesmo porque não é algo que eu faço sempre. Mas algumas pessoas me procuram para falar. Eu queria criar um canal. Eu queria fazer isso e aquilo. Me ensina. Mas eu quero que ensine somente a mim individualmente. Então eu vou ligar para essa pessoa de vídeo. Vou falar com ela e tudo mais. Gente, não está aberta a inscrição para mentoria individual. Porque não é um valor barato. Já aviso vocês, hoje uma hora de mentoria comigo custa R$400,00 no mínimo. Então eu não estou abrindo aqui vaga. Não tem vaga disponível para vocês. Porque eu acho que não compensa para quem está começando. Compensa mais para quem já tem um negócio e só quer escalar esse negócio. E aí eu ajudo essas pessoas. Então eu uso ali plataformas como o Google Meet, até o Hero Meet. Que é também uma das ferramentas da Heroes Park. E faço isso. Então é bem interessante. E isso é porque eu tenho um conhecimento técnico hoje. Então eu ensino um pouco disso. Se você sabe algo mais específico, você também consegue fazer isso. Inclusive eu tenho amigos que cobram R$4.000,00 ali pela mentoria financeira. Onde ela se encontra semanalmente com a pessoa por um período determinado. E entrega aí esse valor para a pessoa. Então é bem interessante. E a oitava fonte de renda é com o TikTok. Então eu consegui monetizar o meu perfil lá no TikTok. Depois que liberou a monetização do TikTok para o Brasil. E eu recebo também a cada visualização lá. Então é bem interessante. Porque qualquer pessoa pode começar um perfil no TikTok. A visibilidade lá é muito maior do que aqui no YouTube, por exemplo. Ou no Instagram. E rapidamente conseguir a monetização. Inclusive se você quiser dicas para monetizar o seu perfil no TikTok. Quer que eu conte um pouco mais sobre como eu fiz. Comenta aqui embaixo que eu posso trazer esse conteúdo para você. E o conteúdo não termina por aqui. Eu ainda tenho um mini curso gratuito esperando você lá no meu WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Me manda um oi porque eu quero te ajudar a começar. Então eu não vou te cobrar nada. E vou te mandar esse treinamento aí. Entender um pouco mais da sua história. E entender como que a gente pode ir juntos. Começar o seu próprio negócio digital. Para trabalhar 100% em casa. Assim como eu faço hoje. O link vai estar aqui na descrição. E aqui no canal tem conteúdo 3 vezes por semana. 100% gratuito para te ajudar. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!